Olá, estudantes do Goiás Tech, sejam bem-vindos a mais esta aula. Eu sou Núbia Pontes, a sua professora de Biologia, e esta é uma aula para você, estudante, da segunda série do Ensino Médio, aqui do nosso Goiás Tech. Então, o que temos para hoje? O nosso tema de aula ainda é Sistema Reprodutor Feminino. Lembra que na última aula eu mostrei para vocês aqui o capítulo 1, que trata de reprodução humana com sua habilidade, objetivo de aprendizagem, objetos de conhecimento, e diz que para entender o Sistema Reprodutor Feminino, o primeiro passo é saber as funções que ele exerce. E eu coloquei aqui em tópicos, resumidamente, quais seriam as funções principais, como ovulação, fecundação, unidação, gestação e parto. Você entende o que significa a definição de cada um desses conceitos que estão postos aqui como funções do Sistema Reprodutor Feminino? Então, o que é mesmo a ovulação? É aquele processo onde, a partir dos ovários, uma célula, que é o ovócito, ela entra em período de maturação e devido à liberação de hormônios, pela ação de hormônios sexuais, esse processo acontece e esse óvulo é liberado e captado ali pelas fímbras das tubas uterinas. E vai se movimentar dentro dessas tubas que têm ali células ciliadas, que vão auxiliar no deslocamento desse ovócito do caminho ali do ovário até o útero. E se no meio desse caminho esse ovócito encontra espermatozoides, pode ser que aconteça a fecundação, que é a união de gametas. Mais especificamente acontece a cariogamia, a união dos núcleos desse ovócito com o espermatozoide, formando uma única célula, que é um zigoto, que vai seguir o processo de divisão celular. Uma célula vira duas, duas viram quatro, quatro dão origem a oito, dezesseis, trinta e duas, e assim vai até formar aquele montinho de células, né? Lembra da mórula, da gástula, blástula. E na etapa de blástula ou blastocisto acontece a nidação, que é a fixação desse princípio aí de embrião lá dentro do útero, na parede uterina, o endométrio, que está preparado para recebê-lo. E aí acontece a gestação. Nos meses seguintes acontece a organogênese, né? A diferenciação das células, tecidos e órgãos. E por fim, realizado ali então o parto, que é a expulsão desse feto, desse bebê totalmente desenvolvido. Então, continuando, eu mostrei para vocês a anatomia externa, interna, nomeei, indiquei aí algumas estruturas, como vocês estão vendo aí na imagem. Só lembrando que aquilo que está escrito em preto, que faz parte diretamente do sistema reprodutor feminino. Em vermelho, indicada outras estruturas. Mostrei também especificamente aqui a parte interna, né? De frente, ali a gente tinha um corte transversal. Aqui a gente vai ter esse corte longitudinal, mostrando a parte interna do útero e ovário. E vocês tiveram aí uma atividade para ser realizada, né? Uma atividade que mais estava para um desafio, você precisaria aí fazer alguma pesquisa. Venho trazer aqui então um comentário e o gabarito para essa questão, que estava aí na sua apostila, lá na página 54. Você pode inclusive pegar aí o material para acompanhar, né? Porque aqui eu coloquei uma reprodução da questão na íntegra, né? Um print de tela praticamente. E aí a letrinha fica pequena, né? Eu sei disso, mas você tem o material aí com você, não tem? Então pega aí na página 54 e acompanha junto comigo aqui. Questão 1. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raios-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à exposição anterior da mãe à radiação. O que justifica nesse caso o aparecimento da anemia na criança? Tá? Então tem alguns pontos aqui, chave, que você precisa pegar nesse anunciado. Como por exemplo, ela já estava grávida ou não quando ela foi exposta aos raios-x. Tá? Então perceba aqui, ó. Posteriormente. Opa! Ativando a caneta. Marca texto. Posteriormente, ela engravidou. Então, ela primeiro foi exposta aí aos raios-x e depois ela engravidou. Tá? Então vocês podem estar se perguntando aí, né? Se ela já estivesse grávida, será que esses raios-x teriam afetado e causado o mesmo problema no bebê? A gente sabe, né, mesmo assim que de maneira empírica, né, que uma mulher quando ela está nessa fase de gestação, várias substâncias que ela entra em contato, né, substâncias químicas ou radiações, podem afetar o desenvolvimento do bebê, principalmente nas etapas mais recentes, mais cedo, né, no desenvolvimento. Os três primeiros meses, por exemplo, são cruciais para o desenvolvimento e diferenciação de tecidos e órgãos. Tá? Então, esses meses aí, a gestante precisa ter bastante atenção e cuidado com substâncias e ambientes, né, que ela entra em contato. Mas antes também, situações que ocorrem antes da gravidez, como vocês viram aqui, podem resultar, né, na ocorrência da formação de um embrião com algum problema, principalmente nesse caso aqui dos raios-x, que afeta diretamente o material genético. Tá? Então, vamos ver aqui quais são as alternativas. O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança? Letra A. A célula ovo sofreu uma alteração genética? Esse nome, célula ovo, tá, é o nome que a gente dá também para o óvulo, o ovócito, tá? Célula ovo. Então, a célula ovo sofreu uma alteração genética? Letra B. As células somáticas da mãe sofreram uma mutação? Células somáticas são as células do corpo, dos tecidos em geral. Pele, por exemplo, tá? Músculos, ossos, todas são formadas por células que nós chamamos de somáticas, tá? Então, a célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação? Célula gamética. A célula gamética é o gameta, né? É em comparação aí à célula somática, né? A gente diz que célula somática, soma, significa corpo. Então, células somáticas são as células do corpo em geral, enquanto que as células gaméticas são as células que vão formar, são as células que formam o quê? Os gametas, tá? Então, tem esses dois tipos celulares no organismo. No caso das mulheres, a célula gamética é o quê? É o ovócito e no caso do homem é o espermatozoide, né? Letra D, as hemácias da mãe que foram transmitidas à criança não eram normais, tá? Então, a mãe tem hemácias, a criança tem hemácias. O que são hemácias? São os glóbulos vermelhos, tá? Do sangue. Hemácias, elas são produzidas por cada indivíduo, tá? O que é transmitido de mãe para filho? É, no momento da fecundação, é transmitido material genético. E o material genético, ele contém informações para que o novo indivíduo a ser formado produza todas as suas proteínas, né? Fabrique ali todas as substâncias que o organismo precisa, desenvolva ali todas as suas características, inclusive a produção de hemácias, tá? Agora, na comunicação embrião, feto, mãe, né? Isso se dá ali a partir do cordão umbilical, ligado à placenta, né? Ligado ali à parede do útero. Há uma troca de substâncias a nível de anticorpos, tá? Nutrientes, mas não há uma transferência significativa de hemácias, tá? Que possa trazer algum problema para esse embrião. Letra E, as células hematopoéticas sofreram alteração do número de cromossomos. O que é células hematopoéticas? São as células que formam o tecido hematopoético, que vai dar origem às células do sangue, tá? Então, como ela não estava grávida, não tem como esse problema acontecer no feto, porque ele não existia ainda, né? Tendo posto tudo isso, o que vocês acham? Qual é a resposta? Olha aqui na tela, eu trago um comentário, tá? Vamos ver se isso agrega aí alguma coisa. A exposição a raio-x pode causar mutações celulares. Caso essas mutações ocorram em um gameta e este seja fecundado, as características mutantes serão passadas aos descendentes. No caso da questão, a filha da funcionária nasceu a partir da fecundação de um ovosto que havia sofrido mutação. Então, previamente, né? Ela não estava grávida. Foi o gameta da mulher que havia sofrido a alteração, tá? E só fazendo uma correção aqui, ó, célula ovo é depois que é fecundado, ok? Então, você desconsidera que seja igual, não é ovosto e célula ovo. Célula ovo é depois da fecundação, que não cabe também, né? Porque ela não estava fecundada, ela não estava grávida. Sabendo disso, qual é a melhor resposta? Letra C, né? Então, a célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação. Pessoal, agora vamos nos mobilizar um pouco e vamos fazer uma atividade considerando as funções do sistema reprodutor feminino, tá? E eu tenho uma pergunta específica sobre isso. Vocês sabem como e por que as mulheres menstruam? Essa pergunta que pode ser fácil para alguns, difícil de responder para outros e a gente vai trabalhar em torno dela para buscar uma resposta. Mas antes eu preciso aí que vocês anotem o que vocês já sabem. Olha só, professor, professora mediadora, me ajude aí agora na organização da turma para a atividade, tá? Nesse momento, individualmente, vamos aí pegar o caderno e vamos anotar, pode ser a lápis, tá? Há uma resposta sua sobre essa questão, tá? Então, como e por que as mulheres menstruam? Não vale consultar agora, pessoal. O que você sabe, tá? Você anota aí, porque depois a gente vai retomar. E ao final da atividade, vamos ver se você vai conseguir melhorar aí a sua resposta, ok? Então, já trabalhe pensando nisso, com esse foco, ok? Mas anote aí. Então, professor, faz aí uma pausa, dois minutinhos, tá? Deixo aqui na tela para vocês. Acompanhe aí. E a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram já escrever e redigir alguma resposta sobre como e por que as mulheres menstruam? Vamos, então, à atividade, tá? Então, temos aqui a proposta, atividade 1, intitulada o envelope e o mapa. Então, eu já deixei aí adiantado com os seus professores e professoras mediadoras lá na orientação quinzenal, né? Eu já explicava o que a gente ia fazer nessa aula. Deixei lá o material pronto em PDF para que eles pudessem imprimir e entregar aí para vocês hoje, tá? E vocês vão receber esse material. Pode ser que esteja aí no envelope, pode ser que não. Mas vocês vão receber conceitos e frases principais em cartões mais destacados e palavras ou frases conectivas de maneira menos destacada em etiquetas. Como assim? Visualmente é isso aqui, ó. Vocês vão receber, tá? Material da atividade 1. Eu sei que está pequenininho aí, mas que para vocês visualizem, identifiquem visualmente o que está na mão de vocês, tá? Vocês têm aí, ó, etiquetas, que são os conectores. São essas palavrinhas aqui. Nesse tracejado, libera o que são e se mover pelas simultaneamente ou... São palavras que soltas não fazem sentido porque elas estão conectando ideias principais. E cadê as ideias principais? Elas estão aqui nesses cartões destacados dessa maneira, tá? Então o que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma folha de papel, sulfite A4, e tesoura, fita adesiva ou cola. E você vai precisar recortar cada um desses cartões e etiquetas. Por quê? A partir deles, você vai montar uma sequência, um texto, que vai ter coerência e coesão, explicando todo o processo que envolve desde a liberação de hormônios até o processo de menstruação acontecendo, tá? Então toda a cadeia biológica aí de fenômenos que vai acontecer para que explique também como e por que uma mulher menstrua, certo? E para que vocês não fiquem assim tão perdidos, tem também aí junto no material esse glossário da atividade 1, que explica o que significa cada termo principal, tá? Por exemplo, o que é hipófise? É também chamada de pituitária, uma pequena glândula presente na parte inferior do cérebro que controla a produção de hormônios. O que é folículo ovariano, óvulo, corpo lúteo? O que é FSH? É o hormônio folículo estimulante secretado lá pela hipófise. O que é LH? O que é estrogênio, progesterona, fecundação? O que é implantação, tá? E aí sabendo disso, e se você precisar também estudante, tá? Você pode buscar aí pelas ferramentas que você tem, o seu Chromebook, por exemplo, na internet, o significado de mais termos, e também pode pesquisar ou ler aí, inclusive, na sua postila, né? Pode buscar lá alguma orientação e direcionamento. E esse trabalho, obviamente, né? Ele é em grupo. E aqui, tá? Você vai se organizar aí em grupos de três, quatro colegas. E vocês, depois de terem cortado tudo isso aí, vão organizar na sequência, tá? Vocês, no final, vão colar isso no papel, mas deixa pro final, ok? Porque vai que, né? Cola em sequência errada. Então, vocês coloquem aí na sequência que vai formar uma explicação que tem coerência, né? Coesão aí no texto. E aí você vai visitar o seu grupo do lado, tá? E ver se um representante de cada grupo troca, tá? E vai dar pitaco no trabalho do outro, exatamente, tá? Então, um representante do grupo do lado vem e ajuda o outro grupo, ok? Pra ver se tá tudo na sequência correta, pra discutirem. Um convence o outro, né? Ah, eu pus de um jeito, aí eu pus de outro. Mas por que que você acha que esse jeito seu tá mais correto do que o meu, né? Então, fazer esse trabalho aí de discussão e convencimento, pra que no final, esses grupos vizinhos tenham aí uma sequência igual, né? Então, uma explicação para este fenômeno biológico. Certinho, pessoal? Então, pausa aqui, professor, professora, tá? Pausa essa videoaula pra conduzir essa atividade aí com os estudantes. Em 20 minutos, eu peço que no máximo, né, em 20 minutos, vocês retornem terminando ou não, pra que eu dê aqui uma última orientação, certo? Tá? Que eu vou deixar aqui para o final dessa aula. Então, vamos à pausa. Fica aqui na tela. E a gente já volta. Pessoal, voltei aqui só para deixar aí um desafio para vocês. Olha só, até perguntei, prontos para o desafio? Terminaram? É importante que tenham terminado aí de esboçar uma sequência, né? Para essas palavras e termos conectores, que tenham entendido aí a explicação do texto que foi gerado, né? Para vocês responderem a essa questão. Vou fazer aqui a leitura com vocês. Ela tem cinco frases que vocês vão julgar, correto ou errado, verdadeiro ou falso. Tá? Então, vamos aqui à frase número um. É um fenômeno, ó, sobre a menstruação e sua relação com a puberdade. É correto afirmar que é um fenômeno em que o organismo feminino recruta recursos para criar um ambiente adequado para o possível feto, mas não necessita de um grande investimento energético. Já anota aí se você acha que essa é verdadeira ou falsa. Correto, errado? Dois. As mudanças que ocorrem na puberdade estão intimamente relacionadas às ações hormonais decorrentes da primeira menstruação. Então, essa foi a segunda frase. Terceira frase. É o processo pelo qual o útero se livra do revestimento endometrial após uma ovulação que não resulte em uma gravidez saudável. E aí? Certo ou errado? Quarta. A menstruação é indispensável para que o embrião já implantado possa sobreviver. E aí? E a última. O desenvolvimento do potencial sexual e reprodutivo na puberdade é demonstrado exclusivamente por mudanças na região dos órgãos reprodutivos femininos e pela primeira menstruação. E aí? Certo ou errado? Tá? Se você precisar aí, professor, pausa na tela. Faz a leitura com vocês novamente para vocês julgarem os itens, as frases verdadeiras ou falsas, porque aí vem depois para vocês assinalarem a alternativa que contém as afirmações corretas. Disso tudo que foi lido, quais eram as afirmações corretas? Letra A, 1 e 2? Letra B, apenas A3? Letra C, A3 e A5? Ou letra D, A2 e A3? Tá fácil, né? Só tem quatro alternativas para vocês aqui. Vou deixar aqui novamente na tela, caso necessário, pause. Já a fim dada a aula, então, vamos para os momentos finais. Pessoal, a gente se vê na próxima aula, onde eu comento tudo isso aqui que vocês fizeram na aula de hoje, certinho? Então, até lá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus